Isso. E muita gente pergunta qual seria a causa da dermatite seborrheica, como ocorre a fisiopatogenia. Algumas pessoas, até pacientes, questionam. É algo que é contagioso? É algo infeccioso? Como é que ocorreria ou iniciaria essa inflamação? Apesar da gente não ter tudo ainda completamente estabelecido, a gente sabe que existem múltiplos fatores na gênesis dessa dermatite. E tem muita coisa ainda sendo estudada, né, Claudinha? Será que o fator genético está ali funcionando já ou não? Então tem muitas ainda interrogações, mas existe uma tríade que realmente isso aí já está bem estabelecido na literatura, que é a colonização por malacéssia, o aumento da secreção, mais ou menos, mas a qualidade do sebo e uma susceptibilidade imunológica desse paciente. Então essa tríade é bem fechada, que ela contribui para a fisiopatogênese, né? Isso, isso. E aí a gente poderia dizer também que a gente pode categorizar melhor em cinco fases, só para ficar uma coisa mais didática. Então a gente diria o seguinte, são aqueles pacientes que chegam e vai ter um aumento das glândulas sebáceas, a produção, ela produz lipídios, lipídios vão ficar ali na superfície da pele, né? Aí tem a malacéssia presente, essa malacéssia, ela pode estar lá, não é obrigada, ela está em número maior, mas ela está ali presente, produzindo uma lipase, e essa lipase vai fazer uma diger... Uma reação inflamatória mesmo local, né? Uma reação, digerir esse lipídio, formando ácidos graxos livres, formando... Substratos irritativos, né? Isso, exatamente. Naquela região. Exatamente, e aí ele vai provocar tanto esses ácidos graxos livres como peróxidos lipídicos, e isso vai fazer uma ativação do sistema inflamatório, e esse sistema inflamatório vai fazer uma desbiose ali também, ajuda na desbiose, isso vai levar a uma quebra de barreira, e isso vai levar a escama, prurido e eritema. Então, é todo um processo, assim, não é só uma coisa bem fechadinha, né? E tem coisas aí que a gente não sabe se o papel da genética ajuda, se aquele paciente tem um sistema imunológico que ajuda mais a ter essa inflamação, entendeu? Então, hoje não se sabe se... Isso aí é uma... Existe estudo já mostrando que tem pacientes que tem mais malacéssia no corpo, e não tem dermatícia burrica, e ao contrário. Então, não é o número da malacéssia, né? Às vezes é aquela malacéssia fazendo a digestão daquele lipídio, e aquele lipídio não sendo bom para o seu corpo, né? Levando um processo inflamatório. Então, é mais ou menos a fisiopatogenia dessa dermatite. E é interessante a gente lembrar que a malacéssia contribui pelo processo inflamatório. Não precisa ter o receio de contaminar nenhum colega, nenhum familiar, né? Então, é possível que você, por um padrão genético ou ambiental, comportamental, contribua de alguma maneira para a alteração da malacéssia, seja em quantidade, seja no subtipo. Hoje em dia a gente sabe que existem mais de 14 espécies de malacéssia, e aparentemente as que têm mais relação com a atividade da dermatite seborreica não é a fufur, que é a mais conhecida, né? A restrita e a globosa. Mas é possível que a sua genética ou o seu comportamento contribuam para esse tipo de perfil que tenha um padrão de secreção de lipase mais pró-inflamatória e que aquele substrato todo dessa reação acabe promovendo mais inflamação eritema em toda essa cadeia inflamatória. E uma coisa interessante é que também essa malacéssia vai modificar de acordo com a distribuição geográfica. Então, lá na China pode ser que tenha outras malacéssias que são mais relacionadas do que aqui no Brasil. E assim vai, entendeu? Então, tem também diferenças quanto à distribuição geográfica, né? A região, o clima, né? Tudo isso. Então, mas é interessante a gente entender que não é infecciosa, mas a presença dela contribui para a reação inflamatória. Então, isso aí já traduz o porquê que a gente usa antifúngico. Como assim? Por que estão prescrevendo antifúngico para uma caspa, uma dermatite seborreica? Não é porque a causa é infecciosa fúngica, mas a presença do fungo contribui para o processo inflamatório. Então, a gente já traduz um pouquinho o porquê que a gente utiliza esses tipos de medicações. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.